Em 1920, a Ferjota surge da união de outras escolas que já existiam no estado com nomes de Universidade do Rio de Janeiro. Em 1937, ela gera uma junção de 15 faculdades e 16 institutos, além do Museu Nacional, e passa a se chamar Universidade do Brasil. Somente em 1948 é que a reitoria passa a ocupar o prédio do antigo hospício Pedro II, construído à mão do próprio imperador e que, por problemas de superlotação, deixou sua função original para dar lugar à comunidade da UFRJ, e dizem alguns fantasmas. Na década de 50, começa a construção dos terrenos em cima de nove ilhas artificiais que hoje formam a cidade universitária. A ideia era que todos os cursos da universidade fossem transferidos para lá. Algumas das outras opções eram construir na Quinta da Boa Vista ou em cima de Pilares, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aumentando suas atividades nos anos 70, o projeto da Ilha do Fundão teve seus prédios construídos por grandes arquitetos modernistas brasileiros. Hoje, a cidade universitária é o principal e maior polo da UFRJ. A universidade também conta com polos fora da cidade do Rio, Xerém e Macaé, institucionalizados em 2008, ambos focados nas áreas biológica e de saúde. No Rio, além do Palácio e do Fundão, há ainda algumas unidades localizadas no centro, como a FND e o IFIX, que têm suas sedes em alguns dos prédios mais antigos da cidade. E juntos, formam a UFRJ.